Olá, tudo bem? Meu nome é Karen Nietzsche. Um filme estreou em 2020. É um filme de ação, crime, drama, romance, primeiro amor, último e acusa. Uma estudante universitária é acusada de matar o pai, mas seu motivo não é claro. Sendo bobadeada por verdades e mentiras, a psicóloga venciada e o que se aproxima dela, a luna gradualmente mostra sua profunda ferida interna e começa a falar sobre seu primeiro amor, que parece ser a chave do caso. Primeiro amor, o último e acusa um filme de romance, drama, crime, tem ação, estreou em 2020. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau. Curte aí e até a próxima. Tchau.